O final de semana, o que passou, pode ser considerado, de acordo com os outros finais de semana, violento. Foram dois homicídios só na Zona Norte da capital. E aí nós vamos saber o balanço agora de todo o final de semana, também no interior, e especificamente sobre esses dois homicídios que ocorreram na Zona Norte da capital com o Raimundo Aço. Raimundo Lima está ao vivo. Raimundo, obrigado pela participação. Boa tarde. Dois homicídios na Zona Norte. Tem ligações? Esses homicídios têm relação ou são casos isolados? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Não, não tem ligação. Fazem parte desse fim de semana violento da capital Piauíense. Além desses dois na Zona Norte, teve mais homicídio lá na Zona Sul da cidade, onde um representante comercial teve o apartamento dele invadido por indivíduos, foi executado. Um senhor de mais de 60 anos também sofreu uma tentativa de homicídio também na Zona Sul. Mas a gente se concentrou na Zona Norte da cidade. Estivemos no DHPP hoje para conversar com o delegado, porque foram dois homicídios só naquela região. E se contabilizarmos em pouco mais de uma semana, já são cinco assassinados. E esses dois homicídios do fim de semana começaram no sábado à noite. Vamos acompanhar o resumo dessa história. O primeiro crime aconteceu no apartamento de um motel na Zona Norte de Teresina. O homem não identificado foi morto quando supostamente estava na companhia de uma mulher no local. Um grupo de quatro suspeitos invadiu o quarto e executou a vítima a tiros. Foi feito todo o trabalho pericial, o EML também se fez presente. E no momento a gente está dando andamento àquilo que foi colhido pela equipe de plantão. Então já tem uma equipe designada para ficar com o caso e estão no local agora retornando, tentando colher maiores informações. Câmeras de segurança, ouvir as testemunhas para a gente chegar à autoria desse delito. Vamos aprofundar a investigação para a gente ver se os envolvidos foram só os autores que estiveram ali na cena do crime efetando o disparo ou tem outras pessoas envolvidas. Uma associação criminosa. Tudo isso, pessoal, depende principalmente da gente identificar quem é a vítima. A suspeita da polícia é de que a vítima foi atraída ao local pela mulher com quem estaria no apartamento. O outro crime aconteceu na noite do sábado. Um entregador de uma espetaria foi perseguido por suspeitos em uma moto e assassinado a tiros na Vira Mocambinho, na zona norte da cidade. O rapaz, identificado como o Elison Nogueira de Araújo, de 19 anos, foi alvejado por cerca de oito disparos. Segundo a polícia, ele não tinha passagens por delegacias. O assassinato do entregador foi na Vila Mocambinho. As informações iniciais é que ele estaria transitando na motocicleta. Outros indivíduos também de motocicleta efetuaram disparos. Me parece que a vítima já teria algum tipo de problema, amizades onde ele mora, e isso pode ter sido a causa do homicídio. O pessoal está em campo tentando checar essa informação também. Com esses dois crimes, já foram registrados cinco homicídios na zona norte da cidade em pouco mais de uma semana. O DHPP investiga se poderia haver relação entre os assassinatos e o que estaria ocorrendo nessa zona da cidade. É justamente isso que a investigação busca. Quando você instaura um inquérito policial para apurar um homicídio, então a gente já está fazendo, trocando informações com o delegado da seccional, que é o delegado Samuel, com outras forças de segurança, tentando entender qual foi o fato novo que ocorreu na área que possa ter gerado. Então a gente já está fazendo esse estudo de inteligência entre as polícias, no sentido de entender o que ocorreu, para que não tenha outros crimes e para que a gente apure esses que já ocorreram. O que chama a atenção é que todos esses assassinatos têm características de execução. Não foi crime de latrocínio, não foi crime resultante de briga, foram pessoas que foram executadas por indivíduos que fizeram abordagem com o objetivo específico de matar essas vítimas. Inclusive esse rapaz, esse entregador, trabalhava na mesma espetaria daquela vítima que foi morta na semana passada, um churrasqueiro que foi morto lá no próprio local de trabalho. A polícia também investiga se há alguma relação, mas por enquanto não há qualquer indício de relação entre esses dois crimes. O fato é que a polícia quer saber por que que de repente a Zona Norte voltou a ficar tão violenta. Douglas? Obrigado, Raimundo. Pelas informações, realmente quando eu digo que ninguém está seguro mais em lugar nenhum, você nem num hotel o cidadão vai lá, né? E aí de repente invadem o quarto e o cara é morto, né? Cuidado, Zona. Aí, se é morto e assassinado, quer dizer, não tem mais limite não. É em casa, é em qualquer lugar, supermercado, meio da rua, numa festa, num motel, não tem mais nenhum tipo de barreira.